Obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Costa e Silva, o atual Governo, ao fim de 6 meses, confrontado com o problema da turbulência do setor do táxi, causado pelo aparecimento em 2014 da empresa Uber, a desempenhar a atividade ilegal no setor do táxi, já tomou as seguintes medidas. Reuniu com todas as associações do setor. Apresentou um pacote de medidas, porque aqui foi hoje referido, para a modificação do setor do táxi, com 17 milhões de euros em causa, para poder ser investido no melhoramento deste serviço. Criou um grupo de trabalho com a entidade do setor, incluindo a Antral e a Fissão dos TACs, que tem um período de 60 dias, para representar ao Governo um relatório com medidas relevantes para o transporte público de passageiros em automóveis gêneros. Sr. Deputado Costa e Silva, neste quadro, não acha que o Governo que o Sr. Deputado apoiou recentemente, aliás, como agora acabo de dizer, que entende que este problema deve ser enquadrado, deve ser enquadrado, deve ser enquadrado nos elementos gerais do setor dos TACs, não acha que o Sr. Governo andou, ano e meio, a adiar uma solução, que o Sr. próprio traz aqui hoje como solução, como sugestão, empurrando o problema que foi dito com a barriga, pode ser assim, durante o ano e meio, sem o ter resolvido? Não, a questão mesmo é essa. Quando acusam o Partido, Sr. Luís Tófino, de seis meses, não terem resolvido um problema que vem de trás, pelo menos desde 2014, como é que isso é possível, portanto, um Governo que esteve ano e meio, sem ter feito nada, absolutamente nada, que tampouco reuniu com o setor em questão? É esta a questão que eu vos deixo, que eu deixo ao Sr. Deputado, e gostaria aqui uma resposta muito clara e muito concisa, em vez de andar aqui com fé diversa, acusar o PS e o Governo atual, não terem feito nada, quando o final já fez mais em seis meses do que vocês fizeram em ano e meio. Muito obrigado. 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 Obrigado.